Eu queria muito saber o que o pessoal da Disney tem na cabeça, porque não é possível, afinal até onde a gente sabia quem usa o Melee Plus e tem ali o Disney mais Star, quando mudasse ali né, pra um streaming só que seria o Disney Plus, seria transportado para o plano padrão ali, que não vai ter o ESPN, pelo menos não completo ali com reprisas e por aí vai. Porém pessoal, infelizmente vai ser muito pior e o plano que a gente vai ter ali no Melee Plus vai ser infinitamente pior do que o plano padrão, porque agora além de não ter o ESPN, vai ter anúncios em toda a programação do Disney Plus. Fala Nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas e é, não tá tão belezinha assim né, afinal quem usa hoje o Melee Plus né, que é um plano realmente hoje muito bom e com custo-benefício ali realmente incrível, já teve que engolir seco ali o fato de ser passado para o plano padrão, que não vai ter ali o ESPN com as suas reprisas e por aí vai, seria realmente ali um downgrade né, uma piora muito grande no seu plano, porque afinal hoje quem usa ali o Disney mais Star Plus tem 4K, tem o ESPN completo e por aí vai né, e a princípio todo mundo achava que quem usa o Melee Plus ia ser automaticamente passado para o plano padrão, e até o momento essa realmente era a conclusão mais lógica, afinal se você for aqui no site oficial do Disney Plus, tem só aqui realmente dois planos depois da mudança do dia 26, que vai ser aqui o plano Disney padrão e o plano aqui Disney Plus Premium, que eu te mostrei aqui já em vários vídeos né pessoal, porém tem aqui no Twitter um rapaz chamado aqui Matheus Amaral né, que inclusive eu soube desse Twitter aqui no canal Guerra dos Streamings do Felipe, que aliás faz um trabalho muito bom né, e eu vi lá que ele citou esse Twitter aqui né, onde o cara fala aqui, a Disney mandou um e-mail com definição completa dos planos, o novo Disney Plus, que unirá o conteúdo do Star Plus, eles deixaram claro que o último plano se aplica também ao Melee Plus, então vamos lá, aí no e-mail que ele mostra aqui tem o Disney Plus Premium, que eu te mostrei já também o Standard né, e também aqui um terceiro plano, que é o plano aqui Standard, é o padrão com anúncios, e aqui fala catálogo de conteúdos familiares e de entretenimento geral, de Star com anúncios publicitários e os esportivos da ESPN com qualidade de vídeo 1080 e áudio estéreo 5.1, incluindo as transmissões ao vivo dos canais lineares ESPN, ESPN3, inicialmente disponível apenas na Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia, será integrado em pacote de parceiros comerciais, como o Mercado Livre, que oferecerá esses planos através do seu programa de benefícios MeliPlan nesses 5 países, Ah meu amigo, mas claro né pessoal, como não tem no site oficial deles ali esse plano aqui com anúncios, eu fiquei um pouquinho assim, uma pouco atrás da orelha, então eu achei melhor consultar realmente o suporte e perguntar pra eles se isso é realmente é real, então eu fui lá, eu vou te mostrar agora, então primeiro eu falei com a Disney né, e lá eles me falaram que eu tinha que falar com o parceiro, que é o Mercado Livre nesse caso né, então eu vim aqui no suporte do Mercado Livre né, e aqui é pelo WhatsApp, e eu falei com eles aqui o seguinte, vamos lá, aí eu perguntei aqui né, olá boa noite, hoje eu sou usuário aqui do MeliPlan, onde tem o Disney Star, porém dia 26 acontecerá a fusão dos dois, a minha dúvida é, para qual plano eu vou ser alocado? Aí ele falou aqui né, no dia 1º de julho os usuários do MeliPlan terão uma pequena diferença no serviço Disney, e ele será Disney mais padrão com anúncios, caso você queira contratar o pacote Disney padrão, o Disney padrão premium terá um custo adicional, ele também respondeu porque que não tem isso no site oficial ainda né, ele fala aqui, os detalhes sobre essa atualização, sobre os valores e formas de acesso serão informados no site, quando a data estiver mais próxima, então realmente foi confirmado, e o que era ruim agora ficou realmente péssimo, então colocando aqui na balança para vocês, hoje você tem ali o Disney Star Plus completinho, com 4K, com som melhorado, também tem ali o ESPN completinho e por aí vai né pessoal, porém quando mudar você não vai ter mais 4K, você não vai ter também ali mais o som melhorado, também não vai ter ali o ESPN né, o As Represas, vai ter só os canais ali, ESPN 1 e 3, e agora também vai ter ali a programação inteira do aplicativo, que é a união ali do Disney mais Star, todos com anúncios, então pessoal, realmente a downgrade é uma piora gigantesca, e a minha pergunta sincera aqui para a Disney é, que merda é essa que vocês estão fazendo, meu Deus do céu, afinal geral sabia né, que esse preço realmente estava muito baixo, e que uma hora realmente ele ia subir, mas ao invés de aumentar ali 1, 2 reais, realmente caparam o plano completamente, e hoje quem assina realmente para ver o ESPN vai cair fora né pessoal, vai pular fora, vai usar pirataria, vai usar app paralelo né, e por aí vai, porque realmente isso é um desrespeito com o cliente, pelo menos na minha opinião, claro, quem usa ali realmente para ver com o filhinho né, ali com o sobrinho, aqui em casa mesmo né, o meu filhinho ali realmente no Disney vê só carros 1, 2 e 3, é só o que ele vê ali, e eu quase nem abro praticamente ali para poder assistir alguma coisa, de vez em quando ali é um filme da Marvel né, algo assim mais ou menos, ou então uma animação da Pixar no máximo, porém para mim o que pesa são os filmes do Star Plus, que são muito bons, e agora vou ser obrigado a ver eles todos com anúncios, pois é pessoal, nós testemunhamos aqui né, a ascensão do Disney Plus aqui no Brasil, e agora vamos ver a queda dele, afinal muita gente, mas muita gente mesmo vai cancelar, e não vai ter o porquê né, manter ali o Amelie Plus, ou também não vai ter o porquê ali pagar mais caro para ter ali o plano padrão né, sem anúncios, ou então o plano ali 4K, que é muito mais caro né, mais recentão, enfim pessoal, realmente perdeu o sentido aqui, esse Disney Plus no Brasil né, afinal muita gente também não usa, não abre o aplicativo, mas aí o que você acha? Comenta aqui embaixo, e pessoal, eu fico por aqui, tchau tchau, até mais, e aquele abraço!